Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Corinthians anuncia venda de ingressos para o jogo contra o Água Santa pelo Paulista Sub-20 no próximo sábado, 3 de junho. O Corinthians recebe o Água Santa pelas oitavas de final da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20. Nesta segunda-feira, o Timão anunciou como comprar ingressos para o jogo, que começa às 15 horas na fazendinha, leva lugar e tem prioridade para os sócios da fiel torcedor. Como não há bilheteria física, as vendas são realizadas apenas on-line nos sites fiel de torcedor com BR e tickets Corinthians com BR. Diante dos problemas com o novo sistema de bilheteria implantado pelo Corinthians, é importante ressaltar que o acesso a esses sites se dá através do login e senha previamente utilizados. A venda dos ingressos terá início nesta terça-feira. Fiel torcedor ganha 30% de desconto baixando o valor para R$ 14,00, seu grupo paulista Sub-20 com 17 pontos, o Timão divide a liderança exatamente com o Água Santa, que também tem 17 pontos.